Esse é bom demais. O apoio cultural desse programa é Supermercado Santa Lúcia, lojas, Center Kennedy, Extermínio, Dedetização, colaboradores, abraços dos amigos que sempre incentivam a rainha. Jonathan Zudal, Laboratório Colares, Dr. Menezes, Dr. Brasil, Cássio Godói, Dr. Hamilton Lins, Dr. Dayane Lima, Dr. Gessé do Espaço Odontológico na Cora de Carvalho 2088. Muito obrigada. E aos amigos que estão apoiando de verdade e que assistem todos os dias esse programa... Oi, 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 cadê, 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 cadê o programa? Oi, agora, Douglas. Ai, me assusta mais, meu garoto. Aí o Batam continua fazendo aí o clima. E aí o programa vai decorrendo. Hoje e amanhã eu estou aqui porque final de semana eu estarei em Santarém. Vou passar semana que vem em Santarém do Pará, beleza? Sim? Então, hoje e amanhã eu aqui, Big Show, quinta e sexta, arrasando. Noutra semana eu estarei em Santarém e eu volto no dia 11 pra estar com você. Tá beleza, sim? Maestro Roselito, vira a câmera de novo. Fique atento, meu querido. Estou falando agora com o Sr. Raul. Tudo bem, Sr. Raul? Tudo tranquilo. Gostou da dupla? Tá gostando. Jovem, né? Jovem. Nunca estiveram por aí, né? Nunca estiveram nesse clima. Nunca estiveram num palco nenhum. É por isso que hoje eu começo o programa chamando de gratidão e oportunidade, né? Maravilha. Tem mais algum? Tem mais alguma música? Vamos lá, mais uma? Nesse clima de acústico? Nesse clima. Então vai. Virando pra nós, virando pra TV e abraçando o clima dessa juventude. Tá na hora de vibrar. Simbora, mais uma musiquinha. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Você tá na TV, meu filho? Já. Olha pra TV aqui, olha. Não, sim, eu tô ouvindo aqui. O nome desse daqui se chama Relação, do Pelé, meu Flos. E é isso, vamos que vamos. Pode fazer aí. Então, me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo ou não? Então, 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 me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo ou não? Eu não entendi o porquê de partir, porque teve que partir o meu grande coração. Amor, não faz assim, fique perto de mim. Beija a sua boca, é a melhor sensação. Só precisava te ver, precisava manter, até você mudar a tua opinião. Vou esperar se voltar, pra gente se amar. Vem das maio, pôr do sol do maranhão. Porque só você sabe o que eu preciso. Conhece meus medos, todos os meus segredos. Já sabe meus jeitos, nem ligou pros meus vícios. Amor, sim, caô. Você sabe que pra tudo pode contar comigo. Fazer gigante, quando tem um diamante. E as crianças correndo no almoço de domingo. Então, 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 me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo ou não? Então, 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 me diz o que acontece com a nossa relação. Então, você vem comigo ou não? Por quê? Você teve que partir, me deixando aqui pensando em nós. Saudade do teu cheiro gostoso, do teu corpo maravilhoso, da tua boca com glóis. Eu quero uma vida eterna contigo. Poder todo dia escutar tua voz. Tô pronto pros riscos, sou teu abrigo. Tô melhor amigo, vamos ali ficar a sós. Então, 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 me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo ou não? Então, 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 diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não O que acontece com a nossa casa? Beleza! Olha só, Gabriel Salles e Antônio Targino pela primeira vez no canal de televisão Cada um tem 20 anos, estão iniciando um trabalho que se chama Tudo Nosso Mas o que é Tudo Nosso mesmo? É um grupo de pagãos? Ah, continua... Gabriel, você tá nervoso, meu filho? Fale aqui, Patitinho Fogado, ansioso, nervoso, tô tudo que a senhora tá até mais noto Então, quem tá menos nervoso aí? Da direita ou da esquerda? Tá gindo, fala então Então vamos lá, vamos lá Oi, tá gindo? Só ligar, opa Pegue o microfone dele, pegue o microfone Pronto, agora, beleza Sim, então, é o que? É uma dupla? É um grupo de pagode? O que vocês desejam daqui? A partir do programa de hoje? O que vocês desejam? O que aconteceu foi o seguinte A gente se encontrou, depois de muito tempo Eu, enveredando pelo lado do pagode Ele, enveredando pelo lado do acústico A gente se encontrou Falou-se, por que não os dois? Por que não? Ah, se juntaram com as ideias Exatamente, exatamente Aí o que acontece? Vamos fazer o acústico Dessa forma como a gente tá fazendo agora E vamos fazer o pagode Também, como a gente já vai mostrar daqui a pouco Né? Cavaquine voz E aí a gente vai seguir com esse grupo Né? Que a gente vai Provavelmente não A gente vai conseguir os demais integrantes Pra fazer Apertou Pagode E aí, daí pra frente Vai ser só Acústico, eu e o Lucas E pagode com o grupo Tudo Nosso Exatamente Que é Tudo Nosso O nome será Tudo Nosso Nada deles Olha só Que bacana Vocês pretendem colocar mulher no meio aí Dessa história ou não? Olha, mas vocês estão Estamos abertos A essa entrada aí também, né? Estamos abertos a novos integrantes Se você olhar pro Tagino Olhe pra cá Olhe pra cá Pra TV Bem aí Pra sua mãe Pro seu pai Pro seu público Pra câmera aqui, olha Vou focar nessa câmera Isso Não saia mais dela Não saia mais Não olhe nem pra direita Nem pra esquerda Você é muito bonito aí Não, meu amor Não, não, não É pra você Pra você aqui Caralho, vem aí Essa é a primeira vez de tudo, tá bom? Bora lá Então Aí montou Eles resolveram se juntar Resolveram montar os trabalhos E agora Eles estão decididos A montar um grupo Que se chama Tudo Nosso Eles querem envolver uma mulher No meio O que que tem? Qual é o requisito Pra essa mulher entrar aí Nesse trabalho com vocês? Olha Requisito Básico Mínimo É a força de vontade Porque foi assim Que a gente começou Com a força de vontade Ensaiando até Quem viu Quem sabe Quem acompanha A gente tava até meia noite A noite Ensaiou Quem viu Quem sabe Sabe que a gente tava Sábado na casa De um amigo Fazendo os vídeos Pra postar Fazendo arte Fazendo divulgação Então Força de vontade É primordial Não tem como Maravilha Tem alguém na sua casa Que canta Que toca Que incentiva você Já que você Além de tocar instrumento Você canta maravilhosamente bem É fantástico Afinadíssimo Tá de parabéns Quem na sua casa Tá incentivando? Na minha casa E na minha família Ótimo Tá todo mundo exigindo então Elas tiveram compromisso Só que porque Como nós não sabíamos Que íamos estar aqui Elas tiveram compromisso Mas elas me deram todo apoio A minha mãe Inclusive é uma cantora Nisse Nisse Salles E a minha irmãzinha Canta muito É a coisa mais fofa Um anjo cantando E eu sou muito grato Por todo o apoio delas E quando a família Vem aqui cantar Nós temos que marcar Olha, já que a família Cantando aqui Temos que marcar É só marcar, Gabriel É só marcar A mãe A irmã dele E ele cantam Você nunca cantou Em palco nenhum assim, Gabriel? Já Pra falar a verdade Eu sempre cantei Desde novinho Só que Pra outros públicos Eu já comecei na igreja Depois Me transferi pra escola Fiz um Umas apresentações Na escola E agora Que a gente botou pra frente Uma coisa mais profissional mesmo Graças a Deus encontrei É muito bonito Olha a estampa dele Olha na TV Olha Sorria Olha Bonito mesmo Seu Raul Tá aprovando É essa juventude Que nós queremos Nesse programa É essa plástica Que nós queremos aqui O Antônio Targino Minha mãe Minha mãe Canta É acompanhada pelo meu padrasto Que também É um exímio Músico E aí Eu sempre Desde pequenininho Vendo Acompanhando Dormindo Dentro do case Do teclado Do padrasto Dentro do case Do teclado Já dormi E aí Eu comecei a fazer A aula de violão Aos 13 anos Cavaquine Eu peguei Esse ano Comecei a A Tentar Eu gostei Gostei do instrumento Gostei Do 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 gênero musical E aí Encontrei com o Lucas Um dia vendo Meu Meu Instagram Ele cantando Eu falei Bora Bora E aí A gente postou O primeiro vídeo Sábado E agora A gente já está aí Com data De Marcado Já tem show Marcado Já tem Primeira apresentação Marcada Dia 15 de novembro Refúgio Bar e Restaurante Lá na Orla A partir das 5 e meia Vai ter Grupo Tudo nosso Vai ter um pouquinho De acústico E muito pagode Muito pagode Muito pagode Já 15 de novembro É o dia da eleição Não terminou de votar Meu amigo A pedida Corre pra lá Corre pra lá Corre 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 Não vai perder Por esperar Olha então Estão começando bem Seu Raul Está vendo só Já tem lançamento Já vamos trazer o Refúgio Para divulgar aqui Essa rodada de pagode Então anota na tua agenda 15 de novembro Lançamento do grupo Tudo nosso Lá no Refúgio Bar e Restaurante Depois de Deu voto Confirma Vamos mais Mais uma Mais uma Já vai entrar com o Cavaquinho Como é que você vai fazer Bora Cavaquinho Bora Cavaquinho Bora Cavaquinho Bora Cavaquinho Bora Cavaquinho Agora Bora atiçar esse pessoal Quero mandar um beijo Para a Cesarina Cesarina Tudo bem meu amor Ela disse Olha eu estou aqui Lígia Viu seu Raul A Cesarina é tudo de bom Está aqui O Juninho O cabeleireiro Também está aqui Jura e Bete Foram correndo para a TV E no celular Compartilhar também A minha rainha também E Nélio Kenzo O Nélio Kenzo Está pedindo o vídeo dele Cadê o vídeo dele? Está no ponto o vídeo dele? Eu quero colocar Já Está bom então seu Raul Coloque lá Nélio Kenzo Porque eu vou aqui Agradecendo mais uma vez Em nome de quem produz De quem faz acontecer Lojas Center Kennedy Vende Instrumento Diversos móveis Tudo de eletrônico Celulares Tudo para escritório E também muito mais Para sua casa A sofisticação De seu escritório É um cartão de visita Meu amigo Meu empresário Edivaldo Dona Josivanda Da Center Kennedy Baby Dona Valda E toda a família Center Kennedy Dando um abraço Para quem também faz Acontece Funcionários da Center Kennedy Plantão de negociação Recuperação de créditos Você não pode ficar de fora Lojas Center Kennedy A loja com grande diversidade Móveis eletrônicos Para você Assiste aí Douglas vai soltar um play Porque eu vou mostrar Lojas Center Kennedy Para você É hora de se conectar e se divertir Com os campeões de venda E Center Kennedy Smartphone Samsung Galaxy A1 Por só R$169,90 mensais Smartphone Samsung Galaxy A31 Por R$239,90 mensais Notebook Prani 2 em 1 Multilaser Por apenas R$169,90 mensais Smart TV 4K 55 polegadas Panasonic Só R$319,90 mensais Campeões de vendas Center Kennedy Ofertas na loja e site Olha aí Campeões de vendas Center Kennedy Eu falei para você Quer recuperar seu crédito Então tem que ir na Center Kennedy Eu adoro quando tem essas promoções Eu adoro quando de repente Você já escolhe a melhor loja E gosto mais ainda Quando você tem parceria Com o nosso querido Edivaldo e a Josivanda Na Center Kennedy Baby Por isso que a Maju diz Nem acredito Eu também Nem acredito Meus móveis Seus móveis Tem que ser Da Center Kennedy Os daqui Nem te conto Todos São da Center Kennedy Seu Raul Toca a música para mim Que eu quero o Nélio Kenzo Cadê Nélio Kenzo? O Danilo está falando aqui Olha O Danilo está dizendo aqui Para mim O que o Danilo está dizendo aqui? Oi Lígia Manda alô para mim Danilo Oi Danilo O Danilo está gostando da dupla Danilo mandou um abraço para vocês Um abraço Danilo Nélio Kenzo Foi em Santarém Arrasou Olha só o que saiu do clipe Na Praia de Alter de Chão Mostra para nós Não sei o que fazer Com essa louca paixão Me diz pra mim o que falta No seu coração Eu sei o que fazer Com essa louca paixão Me diz pra mim o que falta No seu coração Eu te amo Eu te amo Volta pra mim Eu te amo Eu te quero Não é o fim Não é o fim É só だruia paixão Eu te amo Eu te quero Volta pra mim Eu te amo Eu te quero Não é o fim Não é o fim É só outra paixão Médio e Kizu A sensação da rocha Médio e Kizu Não sei o que fazer Com essa louca paixão Me diz pra mim o que falta No seu coração Não sei o que fazer Com essa louca paixão Me diz pra mim o que falta No seu coração Eu te amo Eu te quero Volta pra mim Eu te amo Eu te quero Não é o fim Não é o fim É só louca paixão Eu te amo Eu te quero Volta pra mim Eu te amo Eu te quero Não é o fim Não é o fim É só louca paixão Eu te amo Eu te quero Volta pra mim Eu te amo Eu te quero Não é o fim Não é o fim Compartilhando Maria Luisa Dias Oh meu amor Um beijo Boa tarde minha amiga Elisa Mônica Um abraço Meu amigo Jura Minha querida Bete Um beijão pra vocês Muito obrigado pela companhia Tá bom? Eu quero aproveitar hoje Eu quero Agradecer Toda a gentileza Que fizeram Para Para quem Nos deixou Sabe? E eu tô muito Eu tô muito assim É Tentando Tentando segurar as emoções Mas hoje Viu seu Raul Hoje nós queremos É Passar o momento De sentimentos Ao grande jornalista O Austin Vieira O Austin Ele nos deixou De forma brusca Uma madrugada É De domingo pra segunda O Austin foi É De forma De forma Uma morte De forma agressiva Aqui na Claudomira de Moraes Na frente do conjunto São José O veículo veio E É Seifou A vida Do nosso Querido jornalista Ele trabalhava na rádio 101 FM Logo de manhã Cedinho Ele trabalhava na rádio Despertando Fazendo amanhecer Acontecer E Trabalhou muitos anos Conosco na rádio difusora De Macapá O Austin realmente Deixou saudade E os amigos Pensam Nessa questão De que Alguém Tem que Assumir essa culpa Porque Ele estava Com filhos Pra criar Com esposa Pra cuidar E agora Realmente Ficou uma situação Bem difícil Graças a Deus Os amigos Jornalistas Radialistas Outras pessoas Ajudaram de forma Fraterna A questão do Sepultamento Que aconteceu hoje Dez da manhã E a gente Passa em nome do programa Os sentimentos Para familiares E amigos Especialmente os jornalistas Daí Austin Vieira Olha Da 102 Ele Ultimamente Ele estava aqui Na 102 Ele estava aqui Na 102 Fala aqui Zé Maria Deus A Maria Não pode aparecer Mas ele vai falar Boa tarde Lígia Boa tarde Boa tarde A todos Realmente Foi uma perda Violenta Conforme você falou Uma perda Violenta Conforme você falou E Realmente Quem viu As imagens Pelo circuito interno Lá do conjunto Então o carro bateu E jogou ele longe Foi uma pancada Realmente O carro estava Em alta velocidade Realmente Então o Austin Graças a Deus Eu tive a oportunidade De trabalhar com ele Na Rádio Cidade E foi Um sujeito Bom sujeito Que trabalhou Na difusora Trabalhou aqui Trabalhou na rádio Ali na 101 Trabalhou lá Na Diário E realmente Mais um colega Era aquele repórter Da hora Da hora Um repórter Que não tinha tempo difícil Para ele Ele veio aqui No programa Ele esteve por aqui Pelo programa também Passava sempre por aqui Colaborando Agora eu te pergunto Zé Maria Você Que é jornalista Sabe que Que alguém Tem que assumir Essa culpa Como é que está Essa questão Da investigação De quem foi O causador Desse momento fatal As imagens Mostram que O O veículo Envolvido Ele não parou Bateu E seguiu em frente Foi embora Agora com uma pancada Daquela O Oscar estava de moto Então certamente O carro está quebrado Na frente A dianteira do veículo Está quebrada Mas não foi identificado Que tipo de veículo Que modelo Não foi identificado nada Até porque era madrugada Mas Eu não estou Mais à frente Do sindicato Dos trabalhadores De rádio e tv Mas na quinta-feira Que amanhã É feriado Então na quinta-feira Eu conversei com um colega Para a gente passar Lá na Deatran Lá no Ciospe Para a gente tomar Essas informações Sobre como está O pé Dessa investigação Agora O que é certo É que esse cidadão Esse Esse condutor Ele vai ser identificado Ele vai ser identificado Eu até coloquei Para uns colegas Olha Tem que bombar Essa informação aí Para que esse veículo Alguém vê Porque veja bem A pessoa tem um veículo E de repente Ela chega em casa Do nada Com o veículo quebrado Alguma coisa aconteceu E assim Tem sido identificado Outros veículos Envolvidos em acidentes Aqui em Macapá Então nós vamos Buscar essa informação Para que essa pessoa Realmente Seja identificada E responda Até porque Em primeiro lugar Ela atropelou E não prestou socorro O vídeo mostra Que ele bateu E sumiu Foi embora No mínimo Eu imaginei assim Na madrugada Quando eu fiquei sabendo Zé Maria e Sr. Raul Que tipo assim A Claudomiro Está passando Pela uma reforma Uma revitalização toda O cara deveria vir Numa brusca velocidade Uma velocidade estúpida Porque tem vários Quebra-molas Pedindo até atenção Dos motoristas Ali na frente Do São José Então De repente O cara vinha E cometeu Esse grave Acidente Deixando Três filhos Olha as imagens Aí gente Olha a imagem Olha só Olha a imagem Ele passou na moto Olha lá Está passando Dá para ver Visivelmente Lá vem Lá vem Olha ali Olha aí Olha aí Bateu Aí joga lá Contra o porte Contra o porte Olha O veículo segue Foi embora Não parou não E tem o de trás Parou né Olha só A imagem Como é cruel Está vendo São duas situações Que a gente pode observar O motorista pegou O veículo pegou por trás Bateu E não prestou socorro Então são duas situações Criminosas De acordo com o código de trânsito E aí certamente não dá né Impossível reconhecer Nessa imagem Está muito ruim Mas mais cedo ou mais tarde A polícia vai identificar Quem é essa pessoa Pois é Então vamos Vamos averiguar E se estiver doendo Na sua consciência Chegue junto Compareça Se apresente Diga como foi E você vai estar ajudando A responder para três crianças E uma esposa É verdade Que ficaram Agora o que doeu Que está doendo assim em mim Como é que é a nossa classe né A gente trabalha tanto Com o talento De superação De estar todo dia Seja num canal de televisão Numa rádio Falando Para outras pessoas E para conosco também E aí num momento fatal desse De manhã cedo Nós estávamos É Coletando Para ajudar O companheiro Washington Poxa vida Foi de doendo Foi não Zé Maria Olha Lívia Nós Nós Fomos para a campanha Esse rol Exato O ano passado 2019 Nós perdemos Sete colegas de imprensa Só no ano passado Perdemos sete colegas de imprensa E foi uma dor muito grande Né Cada dia Daqui a pouco A gente Por fulano Faleceu Fulano faleceu E um deles Que passou também Por uma situação Bastante delicada Foi o companheiro Eri Santos Né O Eri Santos O pena da Curicaca Né Sim Então aquele Ele adoeceu Eu estava no SBT Ele trabalhou Trabalhou conosco Até segunda-feira Na quarta Na terça e quarta Não foi na quinta Ele adoeceu Então Em menos de dois meses Ele faleceu Foi uma perda enorme E também E também nós fizemos isso Coleta Sai por aí pedindo E tal Porque Infelizmente Ele não tinha parente Nenhum aqui Morando vinte e poucos anos Aqui Então Graças a Deus Deu tudo certo E tudo mais Então isso aí É um item Para os sindicatos Do jornalismo Dos jornalistas E radialistas A gente pensar Nesse item Auxílio Velório Auxílio Alimentação Um auxílio Para casos como esse Vem ao que acontecer Uma boa ideia E a gente tenha Como lançar A mão na caixinha Para ajudar Com certeza Porque olha Graças a Deus A funerária Do nosso amigo Zé Que chamam até Intimamente Como Zé do caixão Chamo para ele Ali da Ali da Como é o nome Da Jovina de Noir Ali da Jovina de Noir Esquina com a Cora de Carvalho Ele foi super Super parceiro Ele fez Tudo que o Austin Merecia De um velório digno E o preço Ficou suave Para que os colegas E quem mais Pudesse colaborar Para que O Austin De repente Tivesse hoje Dez da manhã Um sepultamento digno E aí Fica a família A esposa Fica aí Para a gente responder Como fazer daqui Para frente Tá bom Nossos sentimentos Em nome do programa Da Rainha Do seu Raul Do Zé Maria Que veio no momento Oportuno Parece até que Eu chamei em pensamento Desde manhã Eu estava querendo Falar com ele E ele veio aqui Para nos auxiliar Saudades E só para finalizar E só para finalizar O interessante do Austin É que ele De madrugada Ele estava na rua Coletando as informações Para participar logo cedo De 5 às 7 Nos programas Se fosse aqui Se fosse na antena Por onde ele passou Ele gostava desse horário Da madrugada Porque é a notícia Fresquinha E está acontecendo De manhã Você já liga o rádio Ou a TV No caso do rádio Que ele trabalhava em rádio Já estava sabendo Das informações Atualizadas E o Austin Fazia isso Então agora Ficamos com esse buraco Digamos assim No meio da reportagem Pois é O irmão Ele podia imaginar Que a primeira notícia Da manhã Seria o seu passamento A família Que Deus conforte A família dele Porque a violência A qual ele foi acometido Não é fácil não Mas eu creio Que essa pessoa Vai ser identificada Com certeza Zé Maria Um grande abraço Para você Para sua esposa Sua família Seu Raul Lamentável Infelizmente É lamentável Mas vamos com o nosso O nosso pagodinho agora Agora vai Gabriel Salles E Antônio Targino No palco Tudo nosso Daqui a pouquinho Eu faturo E aí tem muito mais Para acontecer Vamos lá Solta som Pagodinho Para nós Já A gente pode dar um alô Antes de começar Para uns Dois Até dois Se quiser Eu queria dar um alô Especial para os meus irmãos Que sabem De tudo que eu passei Para estar aqui Do Targino também Principalmente o Marcos O Vitor O Santana Seus irmãos Que tomaram no meu coração Por apoiar E colaborar De uma maneira enorme Esse projeto Que está fazendo acontecer Tudo está acontecendo Graças a Deus Então eu queria dar esse salve Para todos os nossos amigos Que estão nos assistindo E para as pessoas Que não nos conhecem Nós queremos nos divulgar É claro Não é verdade? Nós vamos criar O nosso Instagram Comercial Logo logo Nós já estamos Providenciando isso Mas por enquanto Para quem nos segue O meu Instagram Está assim Arroba Gabriel Com dois L's Salles Underline Eu do Targino Fala aí Targino Meu Instagram é Targino.22 Segue a gente lá A gente tem um material bacana A gente está começando agora E contamos com seu apoio Você que precisa aí De um pagode De qualidade Para fazer aquele churrasco Pode contar com a gente Se você quiser um acústico Internacional A gente faz também É Eu queria mandar um alô também Para o meu amigo Danilo Costa Que está assistindo a gente Meu amigo Rodrigo Galvão Que também está assistindo a gente Clayson e Clayson São Dois Duas peças raras Também está assistindo a gente Magali também Está assistindo a gente Jenny Viana São Grandes amigos meus Que Sempre Estão me dando força Aqui no meu privado Sempre estão me ajudando Sempre compartilhando Tudo que a gente posta Dando mensagem positiva Então muito obrigado A todos vocês Viu? E vamos para o pagode? Vamos para o pagode Só para reforçar Como ele disse O nome do grupo é tudo nosso Ou seja Conte com a gente Conte com a gente Mas a gente também desenrola Um acústico Uma internacional Uma MPB Tem MPB se você quiser Qualquer coisa é com a gente Beleza galera? Vamos que vamos Passei a vida inteira Por alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você tão linda Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra Sinto muita tarde Fatalmente Verá o seu lugar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra Voltar Sinto muita tarde Fatalmente Terá Outra em seu lugar Nossa Mas eu quero mais Agora sim Começou a esquentar Fizeram um somzinho de barzinho E agora esquentou legal Eu te juro Me senti lá no Cajueiro agora Lá no Empório Me senti lá Solta o som Vamos lá Tá genuíno Continua aí Tchepum 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 Você quer integrar esse grupo Você quer contratar Liga logo Marca aí Alô, Regina Dá tua nota aí, Regina Galera de Santarém Que maravilha Um abraço pra vocês aí Diz, diz Melhor assim A gente já Não se entendia muito bem E a discussão Já era coisa comum E havia tanta Indiferença em teu olhar Em teu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você fosse feliz Que o outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Mas chove meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho E me ajoelho E florando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como, como Como esquecer Você Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Não quero isso não, hein? Antes que Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Para aprender Como esquecer Você Caramba Uma música que é sucesso Na voz de Simone Aí do Péricles Tá arrasando Sucesso total E chama-se Revelação Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Uma música bandida Esses meninos Estão aqui Pela primeira vez Num palco do programa Da Rainha Estão apostando Estão apostando no trabalho Deles Seu Raul Tá concordando Com tudo Dia 15 Ele já tem o primeiro momento Pra fazer a apresentação No palco E aí Eles vão estar Lá na orla Lá no Refúgio Bar Tocando pagode Fazendo som de barzinho Toca o internacional Toca o nacional Toca de tudo um pouquinho Eita coisa boa Mas eu tô ouvindo o que no fundo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo uma saudade aí Eu tô ouvindo isso Toma-te meu Didinho Bora ver O clube da saudade Ai Antigraçado Eu queria ser três Seu Raul Te juro Por Deus Eu ia aí Filmava você Voltava aqui Aí eu Ia lá de novo Ah como eu queria Então curte aí Aproveitar e mandar um beijo Pro pessoal no Macapaba A Regina mais uma vez A Regina tá dizendo assim Olha A Regina tá adorando A publicação toda Que tá rolando aqui no programa E ela mandou dizer Regina Eu já falei de você Vou repetir Você pode vir aqui Fazer o lançamento Do seu trabalho O Endel do funk também Alô Endel Como quiser Eu vou guardar Oba Oba Essa juventude Não é toda aqui Nossa Essa dupla Dando um show No programa Da Rainha Nota mil Regina Kefler Lá do Laguinho Oi Tô ligadinha aqui Minha família também Tá tudo de bom Viu Mostrando novos talentos No programa Parabéns Novos talentos Oportunidade Agora pra você Douglas Eu faturo E volto já já Pra acontecer Esse é o programa Da Rainha Fazer aniversário Fazer aniversário é sempre muito bom Mas não basta fazer aniversário A gente quer mesmo É fazer a diferença São 32 anos empenhados em levar até você O melhor atendimento Ótimos produtos Qualidade E as melhores ofertas E por falar em oferta No aniversário Santa Lúcia Você tem um mês Inteirinho Para economizar Ainda mais E os preços Estão baixos mesmo Então aproveite com a gente O aniversário Do Santa Lúcia Eu tô junto Eu também tô junto Com certeza eu tô junto Quando o Amapá inteiro Trabalha junto A gente Fica mais forte E o governo Continua trabalhando Para proteger Todos os amapaenses O governo ampliou A entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial Para mais categorias Afetadas Pela pandemia A Larissa E todos os alunos Da rede estadual De ensino Receberam o kit Merenda em casa Foram 480 mil Kits distribuídos E o governo Também pagou Mais de 70 mil Contas de água Na tarifa social Todo esse trabalho Só foi possível Porque estamos juntos Juntos Contra o coronavírus Governo do Amapá Governo do Amapá Governo do Amapá Dobro rosa É um mês Muito importante Para todas as mulheres O mês que lembra O quanto a gente é especial Como mãos Como filhas Como trabalhadoras E guerreiras Que somos Enfim Como mulheres Nós damos conta De tudo Por isso Tem que se cuidar Ainda mais Procure um médico Ou um poço sól Os cuidados Tem que aumentar Principalmente Após 40 anos Não tenha medo Peça ajuda Marque todos os seus exames Do ano Por favor Marque sua mamografia Informação É prevenção É solução E se toca Mulher É hora de se conectar E se divertir Com os campeões De venda E se interquer Smartphone Samsung Galaxy A11 Por só 169,90 mensais Smartphone Samsung Galaxy A31 Por 239,90 mensais Notebook Prime 2 em 1 Multilaser Por apenas 169,90 mensais Smart TV 4K 55 polegadas Panasonic Só 319,90 mensais Canções de venda A Center Kennedy Ofertas na loja E site A Exterminio Dutização Trabalha anos Protegendo o povo Do Amapá De diversas praias Hoje está totalmente Preparada e equipada Para enfrentar Esse inimigo invisível O Coronavírus Sanitização De ambientes E suas superfícies Sua casa Carro Empresa Livre de ameaças Entre em contato WhatsApp 9 811 3573 Exterminio Dutização No combate Ao inimigo invisível Avançamos muito Na luta Contra o Coronavírus Mas a pandemia Não acabou A Prefeitura Está ampliando Os testes Para diminuir A circulação Do vírus O Laboratório Covid Na FAB Realiza o teste Para quem não sentiu Sintomas E pode estar Contaminando Outras pessoas Faça o seu teste Mantenha a distância Das pessoas Lave sempre as mãos E use máscara Só vamos ganhar Essa guerra Com a sua ajuda Prefeitura De Macapá Clima bom demais E olha que é só Terça-feira Hoje Gente Você que está ligando Sua televisão Agora Nós temos o prazer De estar aqui Curtindo Ei Essa voz Me dá saudade São 5 horas 15 minutos 5 e 15 5 e 15 Hora de mandar Um beijo Para minha amiga Eu gosto muito dela Doutora Regina Brandão Quando a gente trabalha Na área do direito Que tem essa intimidade Acadêmica Jurídica Tem que dizer Doutora Doutora Sim, sim Ó Olha aí Regina Brandão Eu quero aproveitar Aqui E mandar um agradecimento Também A minha rainha Mandou um café Mas o café Gostoso Meu Deus do céu E detalhe Você pode pegar Mais um bocadinho Lá pra mim Meu companheiro Maestro Roselito Que está pelas câmeras Hoje Pega um café Mas é muito gostoso Se a Rua já provou O café hoje Ai Estou carente de você Vai Vai Sobe Essa aqui Regina Brandão Eu que alegada Quando é que você vem aqui Vem aqui comigo Vem aqui Depois do dia 15 Depois do dia 15 Minha rainha volta Tá faltando pouco Pra ela voltar Tá faltando pouquinho Pra ela voltar Olha aqui Eu quero aproveitar E mandar um beijo Pro Rodrigo Oi Rodrigo Rodrigo mandou aqui Oi Fala pro Tagino Mandar um salve Para o seu cunhado Rodrigo é teu cunhado É Tagino O Rodrigo é teu cunhado Vamos que Vamos mandar aqui Ele mandou um peixe enorme Adorei Oi Lígia Parabéns pelo programa Adoro Socorro Lima Oi Socorro Eu quero o Aldinho Manda um Aldinho Pra mim aí Manda Aldinho Cadê a professora Zélia Aires Que não mandou um Aldinho Pra mim hoje Manda Aldinho Oi Tia Lígia Boa tarde Manda um alô Pra Nilza Suzy Rainha das Marcantes Oi Nilza Suzy Aqui no Jardim Marco Zero Ligadinha no programa Ela é rainha das marcantes Cadê as marcantes Seu Raul É a Suzy Tá pedindo a rainha Das marcantes Tá pedindo as marcantes Então toma-te Meu DJ Ó Uh Uh Eu acho que o seu Raul Colocou porque hoje Eu tô assim Olha Bem anos 60 Arruma um caixa aí Uau Manda Aldinho no programa Aqui tá tudo de bom Hoje pra você Oba 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 Quero aproveitar Mandar um beijo Para os salões Salões de beleza Meu amigo Kleber Correia Meu querido Arthur Marques Voltou de São Paulo Tá em Macapá E qual é o salão Que a gente pode mandar? Lá Rá Isso Nome dele? Ismael Lá Ismael Alô Ismael Aquele abração A Dona Lili também A Dona Lili Gente boa Viu Dona Lili Gente boa Ei Ei Ismael Quando é que nós vamos tomar um cafezinho aí contigo A Dona Lili também faz um café gostoso Faz um café gostoso Exatamente Você foi lá na casa dela? Já fui lá Conheci Essa É a mãe e o filho É Sabe o que é Uma dupla maravilhosa Uma dupla maravilhosa E detalhe O que eu gosto deles É que ele insere a Lili em tudo A Lili é formada pela Universidade Federal do Amapá Ela tem duas graduações A Dona Lili Ele que produz Ele que leva para a formatura Ele que é o pá dela na hora da cerimônia da formatura Ele que leva ela para dançar E detalhe A gente foge pouco lá quando o CCPAP está funcionando Olha E a Dona Lili Ela gosta muito dessa música aqui Olha A Lili Dança aí com Ismael Olha o batalho Alô Dona Lili Alô Dona Lili Alô Dona Lili Arrasa batalho Continue Essa daí só o maestro Roselito que canta Seu Raul Toma Agora eu quero uma do seu Raul aí Vai seu Raul Taca-lhe muito Taca-lhe muito aí da saudosa maloca aí Taca-lhe muito Essa dupla está arrasando Família aqui totalmente sintonizada no programa Opa Estou muito feliz Olha Cristiana Brilhante Cristiana Brilhante A dupla conhece a Cristiana Brilhante Cristiana Brilhante está mandando um alô Oi Lili Boa tarde Minha mãe Minha mãe Miriam É fã Somos de Santarém Ela coloca a cadeira bem na frente da TV E fica só curtindo o programa Olha esse bolero aí pra ela Alô Marinete Só curtindo a Marinete Dança Marinete Alô Helena Da companhia do bolero A Isabel A Dona Terezinha ali no Central Parque Assistindo também Tem muita gente boa A Dona Filó né Filó Muita gente boa O pessoal aí no conjunto Açucena Olha aqui A Deusarina está mandando um beijo pra tu Seu Raul A Deusarina está mandando um beijo pro senhor Seu Raul Manda Leia aí Beijo pra o DJ Tomate Tomate Ela mandou uma fofurinha Posso colocar? Pode Lá vai Douglas Lavar uma fofurinha pra ir É Deve ser netinha da Dona Deusarina Coloca lá Bem muito Bem muito Douglas Tem que escrever aqui Aí compartilhar lá Vai lá Douglas Uma bebezinha corra mais linda do mundo É neta da Deusarina Mostra pra nós Ele é um momento de fofura Enquanto a dupla Tudo nosso Já vai fazer um pagadinho Um pagadinho Um safadinho pra você Mostra aí Douglas Opa Mandou mais foto aqui Olha quem mandou foto aqui Seu Raul Toca a música Seu Raul Toca Toca de novo Toca Olha aí A mãe da Marinette A mãe da Marinette Diz que ela é de Santarém Mandou também É outra fofura Viu Caramba Seu Raul Olha só Olha que coisa linda Olha que lindo Tem o nome dela aí não? Tem Pra aí Deixa eu ver se ela mandou o nome aqui São duas fofuras Uma da melhor idade E pro Douglas Tô mandando aqui Douglas Toma-te aí Hoje que ele Ontem Me ligou Dá surpresa Sim Só tá lá pro lado do Pará Esse carinha aqui Olha Vê se você conhece Gente é a voz Olha aí Olha aí Marquinhos Vai Marquinhos Seu Raul A nenenzinha chama-se Ariela Fofurinha Fofurinha Olha aí Ariela Coloca a foto Olha aí Ariela Agora olha a fofucha Que vem aí Que é a mãe da Marinette Olha como ela fica Seu Raul Espia Olha só Espia Ó Eu vou tocar uma música pra ela aqui Olha aqui Seu Raul Olha lá Que bonitinho Ela na frente da TV Olha eu lá Olha nós Vou tocar essa música aqui Que Olha só Pra ela Pra ela Toma de Salma Dona Miriam Salma Meneses Tchau Tchau Oi Dona Miriam Olha aí a senhora Olha a senhora Que é a amiga Salma Meneses Os meus olhos Você assistiu No programa Da rainha Saudade Ela tá com saudade Da rainha Ela falou Muitas saudades Saudade Da rainha Janete Depois do dia 15 Ela está Voltando Vou fazer um café Pra ela Vou fazer isso aqui Lindo pra ela Vamos fazer uma festa aqui Se Deus quiser Eu vou receber a rainha Com certeza Vou dar um axé aqui Que ela vem com tudo Ela vem poderosa Depois do dia 15 de novembro Seu Raul Vamos dar Vamos dar mais uma oportunidade Pra nossa dupla Que hoje veio e lançamos E a gente coloca eles Depois a gente dança e dança Com certeza Ó gente Manda mensagem pra nós aqui Olha meu número aí 9154-3875 9154-3875 A extermínio de erotização Trabalha conosco Protegido o povo do Amapá Hoje Totalmente preparada Equipada Enfrentando o coronavírus E olha que eu não quero que volte Então se comporte em casa Use máscara Fique de álcool Bujão na mão Sanitização de ambiente Superfície Sua casa Seu carro Empresa livre de ameaça Tô falando sério Meu amigo empresário Alain Lá da extermínio de erotização Se Ligia, Jaqueline e Marcela Estão atendendo você Extermínio de erotização No combate ao inimigo invisível Joga pra mim Douglas Show praga A extermínio de erotização Trabalha anos Protegendo o povo do Amapá De diversas praias Hoje Está totalmente preparada E equipada Para enfrentar esse inimigo invisível O coronavírus Sanitização de ambientes E suas superfícies Sua casa Carro Empresa Livre de ameaças Entre em contato WhatsApp 9 811 3573 Extermínio de erotização No combate ao inimigo invisível Estou falando sério Eu não quero que volte Extermínio também Não vai deixar voltar Então chama extermínio Eu tenho o número aqui Anota 9 811 3573 9 9 9 9 7 1 50 11 Falei 9 9 É Estou pensando que é 9 9 9 7 1 50 11 Ou 2 2 3 6 5 0 0 Qualquer dia desse Eu vou lá Eu sou roubo contigo Tomar café lá Com extermínio Dedetização No palco Antônio Itagino Gabriel Salles E a dupla Tudo Nosso Eles vão lançar E o lançamento é exclusivo no programa Vai lá Pagodinho Safadinho Só mandar um alô Antes Só mandar um alô Antes Aqui Eles estão Mandando mensagem Para a apresentadora Mas também estão mandando mensagem Aqui para o cavacinista Meu amigo Rodrigo Galvão Meu cunhado Grande abraço Para o senhor Minha amiga Jenny Sua tia Ruth Também Que está Acompanhando a gente Forte abraço Para vocês Meu amigo Luiz Colares Também Que está Acompanhando a gente Muito obrigado A todos vocês Que estão Acompanhando a gente Bora Mais uma seleção Bora Aproveitar Enquanto você Prepara o cavaco Aima Dar um beijo Para Cláudia Pereira Em Santarém do Pará Manda um abraço Esperando vocês aqui Estou chegando Claudinha Cléber Batista Em Santana Assistindo o programa Em Santana Saudade Lígia Também Morrendo de saudade Bora fazer um pagode aí Aí no No boteco do Cléber Já tem Já tem uma pedida aí Bora lá Cléber Solta o pagode aí Meu garoto E vamos que vamos Tudo nosso Vamos lá Solta o tom no cavaco Oi Tento fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não pra você Até que durou Me digas o porquê Perdeu tanto tempo assim Que faça um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Faltam Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Até que durou Me digas o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena eu senti amor Só eu senti amor Mais uma vez Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem E você é melhor só Se tu vir que ser assim É que o pessoal do bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de boa Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado Eu ando tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor assim Melhor assim Melhor assim Essa é a dupla Tudo nosso Com certeza Melhor assim Deixando o lançamento Acontecer pra você Deixa eu só Como o programa é ao vivo Tem como colocar o microfone No cavaco Galera Aí baixa o microfone Isso Igual como eu tava antes Que é pra poder fazer bacana Porque se não sai só a voz lá fora Aí não sai o cavaco Pra deixar como eu tava Porque aí vai sair bem bonitinho Bora fazer? Bora fazer mais uma? São 17 horas 35 minutos Depois eu vou voltar Só saudade Tá seu Raul? Depois eu volto com o senhor Só saudade Quando é que é o show mesmo de vocês? Quando é que é o show Gabriel? Nosso show está marcado para o dia 15 No Refúgio Bairro e Restaurante A partir das 5 e meia Depois da vitória Isso, depois da vitória Depois da vitória E esse ano tem que votar em quem? Dá oportunidade Bora que bora Olha, mandar um beijo de agradecimento Pra quem tá fazendo compartilhamento aí Da nossa seleção de hoje, beleza? Quero agradecer aí a Maria Que mora lá na Baixada Pará Maria tá contigo Tá mandando parabéns pra quem faz a produção do programa Viu, senhor Raul? Parabéns, programa Dupla de Pagodes Tom com parabéns, Antônio Arrebenta aí, meu garoto Quero ir cantar no programa Com você no comando Em breve Deixa eu ver quem é que tá mandando dizer aqui, senhor Raul Nilza Suzy Conhece a Nilza? É a rainha das marcantes Pode vir? Nilza, vem aqui Falar com o senhor Raul Fernando de Santana Alô, Fernando Beijão pra você Muito obrigado pela companhia Muito obrigado pela companhia Douglas Joga pra mim o supermercado Santa Lúcia, meu amor Rapidinho Porque o supermercado Santa Lúcia É o supermercado da família Amapaense Na hora de fazer compras Você tem que escolher o supermercado Que tem o seu jeito de ser Você encontra o melhor preço Melhor oferta da cidade Toda quinta tem quinta verde Verduras, legumes Tudo muito bom Fresquinho Encontra farmácia, magazine e restaurante panificadora Um abraço pro João Marcos, Ari, Raimundinha Eliana, Betânia, Simone E Tia Zuleide Olha o jeito de ser Com o supermercado Santa Lúcia pra você Fazer aniversário é sempre muito bom Mas não basta fazer aniversário A gente quer mesmo É fazer a diferença São 32 anos empenhados em levar até você O melhor atendimento Ótimos produtos Qualidade e as melhores ofertas E por falar em oferta No aniversário Santa Lúcia Você tem um mês inteirinho Para economizar ainda mais E os preços Estão baixos mesmo Então aproveite com a gente O aniversário do Santa Lúcia Pronto Aniversário Santa Lúcia Quem ganha o presente somos nós Eunice Salles Mandando um abraço Eunice Som do cavaco tá baixo Tô falando Agora vai ficar alto Eunice Escuta aí me diz se ficou bom ou não ficou Beleza? Agora toca Dupla Tudo nosso Ao vivo Pra você O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sim poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sim poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz Acho que é amor Quando te vejo Chego a sonhar Pense em você quase todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo Corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sim poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sim poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sim poder te tocar Beleza! Pronto! Saiu! Agora pronto! Som do cavaco tá com tudo lá fora A voz também tá muito legal É bom que todo mundo interage Pra dizer como é que tá chegando lá o programa Pessoal de Taubau Galera linda do Bailique Muito obrigada! E eu aqui, seu Raul Passa dedo pra lá Vem pra cá Arrepia daqui Faz acontecer Eles vão fazer a saideira agora E a gente vai agradecendo Eles vão deixar o contato telefônico Eles vão dizer Aonde você pode encontrar Pra tua festa Teu churrasco Teu Tua movimentação Dentro Dentro do isolamento Distante de lá Distante de cá E aí eles vão dizer Como é que vai fazer Depois do dia 15 Beleza? Essa oportunidade que o programa Tá dando Pra dupla Tudo nosso Clima de pagode Clima de barzinho Você pode tá ligando pra eles aí E incentivando cada vez mais Regina Suzy Tô aguardando vocês aqui no programa Muito obrigada Porque vocês querem também A mesma oportunidade Oportunidade boa Demais 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 É essa oportunidade que eu quero Que você também dê Nas mudanças Nas mudanças Por isso que eu tô com a minha rainha aqui Tô aqui há 22 anos Olha Olha esse pagode Eba Não, seu Raul Me mata logo De saudade Tudo de bom Bora lá meus meninos Fazer uma saideira Pra terminar bacana E aí A gente A gente vai fazer Toca Toca música internacional também Toca só nacional Toca nacional Ou internacional Olha o Xambão Olha o Xambão 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 Lembrei de tu Safado Alô Jura Alô Bet Todos bonitinhos do pai Olha Faltam 20 minutos 20 minutinhos Pra fechar o programa Estou muito feliz Muito feliz Terça-feira começou legal Ontem foi ali no programa Tá, seu Raul Ontem foi tudo de bom Abençoado Gente que acompanha Fica em casa A gente ora também Pede ao papai do céu Não queremos que volte Essa fase 2 Nada de fase 2 Vamos ao novo Vamos mudar Nossa rotina tem que mudar Pra melhor Tem que mudar Pra que a sua saúde Seja sempre abençoada Né Poxa Vida pra todos Vida pra todos Tem que pedir vida pra todos O programa pede vida pra todos Eu quero aqui Inclusive Inclusive Mandar um abraço Pro jornalista Paulo Silva Ele se recuperou Tá bem Tá feliz Tá de volta em casa Com os filhos Com a esposa Minha amiga Janete Carvalho Esteve um momento difícil E o programa Que aplaudia O jornalista Paulo Silva Voltou pra casa Graças a Deus Graças a Deus Beijo Vamos lá Meus amores Vamos fazer a saideira Vamos deixar pra fazer A saideira agora Tudo certinho Vamos nessa Já Vamos lá Vamos lá Tem alguma aí Que tá Tá num ponto Vou dar não tá num ponto Pronto Então vamos lá Senhor Raul Vamos lá Senhor Raul A minha solidão É que meu campo É da Dura Na Vila No meu som Vai ajudar Na Dura Vila Do jeito que ela Esse é o Jorginho É? Essa é o Raul É o Jorginho De Santana Sabe o que eu já passei O tempo não para Batuquilha forte A tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Agora É Do jeito que a vida quer É Desse jeito Alô meninos Vamos fazer o seguinte Deixem o contato telefônico E vocês voltam Numa outra oportunidade Com Com toda a galera Que já vai montar o quarteto Beleza? Vamos lá Contato telefônico Instagram Rapidinho pra encerrar E o senhor Raul volta comigo E a gente comanda o programa daí Tá? Vamos lá Tá gindo? Pegue o microfone Pegue o microfone Vamos deixar Vamos deixar vocês à vontade Uma outra oportunidade Vai lá Gabriel Telefone de contato Pode passar o contato Vou passar o meu então Por enquanto Até nós termos O nosso A nossa conta comercial aí Pra poder organizar direitinho Então é isso aí galera 9 1 91 81 981 12 37 14 Repete 981 12 37 Que você pode chamar lá Que a gente Beleza Tá gindo Seu contato telefônico Pô gentileza Quem quiser Quem quiser contato com a gente Também Pelo número 9 8134 8124 3036 8124 3036 Pode entrar em contato com a gente Lá pelo Instagram também Arroba Targino Ponto 22 Pode conversar com a gente É Nosso grupo ainda não tá completo Tá Estamos fazendo Apenas uma palhinha aqui Um dueto Amanhã já vamos ensaiar Com o nosso pandeiro Amanhã já vamos ensaiar Com o nosso tantã Então Nosso grupo vem forte aí Vamos estar postando tudo Nas redes sociais também Então Fiquem ligados que O tudo nosso Vem com tudo Tudo nosso É o nome Do grupo de pagode Que vem aí Um abração pra vocês Muito obrigada Muito obrigado Senhor Raul Agora eu vou fazer o seguinte Eu faturo lá e a gente volta Nós dois Já Douglas Vai jogar Então joga Senhor Raul aí comigo Coloca Pronto Ai que saudade de dançar Ai que saudade de viver essa emoção Simbora seu Raul Só no Passadão Lá fora a chuva cai Me lembrou você Você que não há mais Esse é o Dilson Ramos Eita passado Passado 91, 5, 4, 3, 8, 7, 5 Pra você falar com a gente Eu e Raul Silva Produtor DJ Tomate Vamos lá Pega ele aí Coloca pra sentar Isso Vamos lá Senhor Raul Tô tomando café Tô tomando água Tô muito feliz hoje Viu Eita maravilha Márcio Pontes Manda um abraço Aqui pra nós Lígia Márcio Pontes O Panda Ligado de Santana Mandando um abraço Pra senhor Raul DJ Tomate Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Agora Alô galera Alô galera Do bairro o povo querido de Santana, alô fazendinha, alô você do São José, vai seu, vai seu, estou gostando, olha essa, olha o fundo do baú, quem é? Você é a cigania, foi a artista, Adilson Celso, não, não é Adilson Celso, quem é? Carlos Alexandre, Carlos Alexandre, só deixou saudade, Bora dançar, Sarrão, bora dançar, Sarrão. Só porque, eu não tenho sangue cigarrão, só cansei, eu não tenho sangue cigarrão. Os meus momentos felizes, e eu passei a seu lar, agora é Adilson Celso, pode levar ele aí, seu irmão, vai lá mais, coloca ele lá, na cadeira. Esse é o fera, vou te mostrar quem tá aqui com a gente, vou te mostrar quem tá aqui, cuidado com o fio aí. Isso, meu garoto. Esse é o programa da Rainha, 22 anos de um ex-sucesso, chegando até você, mande sua mensagem, deixa você feliz, 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 feliz. Dia 15 de novembro, depois do dia 15, ela volta pro programa, tá chegando o dia. Bom dia. Olha só, gente. Olha quem tá no palco. Olha quem apareceu aqui agora. Olha quem apareceu. Até parece que é adivinha. Oi, meu garoto. Fale com ele, fale com ele. Fale, meu garoto, tudo bem? Alô, Elidia, Mônica. É um prazer. Amor, que prazer. Amor, que prazer. Um prazer muito grande. Meu querido Adilson Celso. Poxa. Olha, tá bonito. É. Tá todo na listrinha. Esse ABC me pegou, mas fui muito dolorido. Mas já tá melhor, meu amor. Já tá melhor. Só faltar. É, bora, bora cantar. Vamos lá. Bora cantar, Adilson? Bora. Vai. Isso. Olha o Jacinta que tá em pé, porra. Olha o Jacinta que tá em pé, porra. Olha o Jacinta que tá em pé, porra. Eu quero um abraço apertado Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo Eu quero um amor com ternura Quero tantos carinhos seus Toda sua doçura Quero você Para sempre comigo, amor Pois eu sou a marigaflor Quero ser seu divã Eu lhe darei minha vida e o meu coração E o mundo em emoção Pois eu sou um seu fã Vem pra e vamos que eu preciso o amor sem fim A vida sem você, meu bem, é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser Só pra ser Só nada pode entender sem você Olha só, Adilson, o Celso, o Recanto, o Celso vem passando uma situação difícil, entendeu? Sim Depois do derrame, não foi, Adilson? Isso Ele tá com o braço direito, é o direito, né? O direito sem poder mexer muito A perna do lado direito também, né? Coloca lá no Adilson Celso, Dublinha Coloca no Adilson Celso, por favor Isso Gente, o Adilson Celso, ele fez uma visita porque o Sr. Raul está passeando com ele Sr. Raul, o senhor pegou ele na casa dele hoje? Ele apareceu lá em casa Apareceu lá em casa Ele foi almoçar na sua casa? Rapaz, isso aí sabe o lugar de todo mundo É Ei, o ceguinho já quer Já quer Domingo retrasado ele estava de aniversário, dia 11 Não, o Adilson Celso? Foi Não acredito 54 anos Domingo ele estava de aniversário, gente Era dia 11 Ou seja, dia 11 É E hoje ele foi na casa da rainha com o Sr. Raul Chegou lá de boa Desde sexta-feira eu fui Olha E aí hoje ele almoçou Sexta-feira à noite eu comi uma maniçoba Uh Mas já pode comer maniçoba? Já, já pode Ele mesmo diz Ceguinho já quer Ceguinho já quer Hei, hei, hei Ei, Adilson, como é que está a sua vida? Oi Como é que a gente pode estar ajudando você? Já que você precisa fazer uma reabilitação física, não é isso? Isso É, pode ajudar, né Pode Ligar para o Sr. Raul também E pode Também Ligar para o telefone É Oitenta e quatro onze Meia nove Sete oito Oitenta e quatro onze Meia nove sete oito Também falar com a dona Guilherme É As pessoas Que poderão ajudar, né Estamos aí, né Nessa luta Nessa Olha só Ele está com uma dificuldade no braço direito e na perna direita Ele precisa reabilitar os movimentos E aí se você é um fisioterapeuta Você tem uma clínica de fisioterapia A gente pode Realmente é isso que a gente está precisando A gente pode Pode Fisioterapia Pode, pode 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 Cuidar a divulgação de graça aqui Se você cuidar do nosso cantor Eu lembro em mil novecentos e alguns anos É Eu viajei para Belém No navio Eu ia com a Oney de Bastos Cantora nossa daqui da terra E mais uns amigos E quando eu vi Lá estava aquela voz Aquela voz em canto Aquela voz em canto Aquela voz em canto dentro do navio Ai meu Deus Nós nos encontramos Nessa época Adilson Qual era a música que tocava Hein? Me conta Não 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 todo ardor para alguém da rua destruindo o nosso amor eu hoje vivo bebendo recordando tudo Dilson, segura aí só uma capelinha pra não passar muito mostra inteiro aí por favor coloca mais ele aí isso abre mais meu amigo, abre por favor mostra inteiro pode abrir olha, Dilson levanta o braço olha, tenta levantar o direito tenta levantar sozinho esse aí ele levanta ele não está conseguindo levantar o braço direito ainda desde a que aconteceu não, larga tenta levantar sozinho ele só levanta se ajudar com o outro braço exatamente e a perna também direita ele tenta e não consegue isso essa é a boa? não, essa é a dodói essa é a boa pronto seu Raul há de reabilitação para ajudar Dilson Celso se você é um fisioterapeuta de coração é um ser humano quer ajudar o Dilson Celso esse cara é uma das vozes mais lindas que o Brasil já ouviu quantos CDs em Dilson? são acho que mais de 10 mais de 10 10 ou 12 já estou no volume 8 já pois é e olha eu quero até inclusive aqui de público agradecer um grande guerreiro um grande guerreiro seu Raul vai até colocar uma trilha aí agora do Dilson Celso mesmo que é o Neivaldo o Neivaldo ele é um cara incansável ajudando o Dilson Celso o Neivaldo vai lá na casa do Dilson ele leva leva compra leva compras ele leva tudo remédio tudo que o Dilson Celso precisa inclusive outro dia ele levou o Dilson Celso para passear porque o ceguinho queria tomar sorvete não foi? eu e a minha filhinha Naninha a Nani e a Elô estão escutando o programa olha Nani e Elô filhinhas dele e detalhe ele queria tomar sorvete queria levar as filhas para passear o Neivaldo foi lá pegou a Dilson saiu para passear e aí se você quer ajudar liga agora mas liga agora para esse número aí seu Raul está quase terminando o programa a gente pode dizer o senhor que é produtor o que o programa vai dar para quem ajudar? nós vamos dar a mídia né? isso se você quiser ajudar o Dilson Celso aí a gente coloca sua mídia aqui no programa para você vender muito faturar muito né? eu fico feliz inclusive já tem gente mandando aqui muitas mensagens eu vou abrir amanhã eu volto para o programa eu vou voltar para o programa e vou dizer quem foi que apareceu aqui para ajudar alô para Jesus de Nazaré na rua Lísia deve ser mãe Luzia né? deve ser mãe Luzia né? deve ser mãe Luzia sim então colocaram ali para mãe Luzia um alô especial então vamos lá deixa eu ver quem mais aqui está mandando mensagem Marcelo Teles queria que você colocasse dama de vermelho Marcelo Teles de Tartarugalzinho tem dama de vermelho aí seu Raul para terminar? dama de vermelho o Marcelo está lá no Tartarugalzinho um abraço para esse município maravilhoso que está assistindo a gente seu Raul um minutinho para dizer muito obrigado que o papai do céu abençoe a Dilson Celso ele pode voltar quando ele quiser aqui no programa obrigado também a Dilson o seu alô vai para quem? para a minha família né? Elielma a Elô a Nani e para todos os amigos que estão o Neivaldo que vai fazer aniversário dia 16 de novembro e para todo mundo aí beleza Dilson um beijão e para finalizar a Adriana da live está pedindo intrigas a Dilson Celso um trecho para terminar um beijo Adriana Júnior parabéns meu amor seu aniversário esse casal é Janete é do programa um beijo seu Raul muito obrigada Douglas um abração nós vamos a luta meu filho amanhã a gente volta com toda a garra para acontecer com o programa espetacular de 22 anos tudo certo muito obrigada amanhã amanhã vai ter o especial do Edson Loreno aqui com você isso mesmo amanhã tem top atração top aqui no programa com certeza amanhã ele Loreno o meu pipitão amanhã eu vou chamar ele de pipitão adoro quando ele vem aqui que ele arrasa um beijo para você boa noite eu deixo a Dilson Celso no palco cantando e encantando no programa da Rainha intrigas e eu passei ao seu lado você jurou para mim que não ia me beijar no entanto agora minha vida me procura você quebrou as promessas e hoje quero ir e vá eu aceito sim mas estou na condição quero você para sempre dentro do seu coração eu aceito eu aceito mas com uma condição quero você para sempre dentro do seu coração quando uma tarde tão bela eu encontrei meu amor eu me sentei em um banco ela tirou e uma flor mas tarde é esta fina fica me procurar e eu fiquei tão pensando sempre a recordar hoje de novembro estaremos determinando o fim do duto financeiro venha com uma peça de roupa preta e traga-se uma folha do